Música Olá a você pescador que gosta ou que quer conhecer o Pantanal. Essa é uma oportunidade imperdível. O Rancho do Pescador está com um grupo para 2017, um barco-hotel fantástico ali na região de Corumbá, Mato Grosso do Sul. A nossa data é de 30 de junho a 8 de julho. Nós ainda temos alguns camarotes disponíveis e eu convido você a vir pescar com o Rancho do Pescador no Pantanal. Você vai passar uma semana realmente muito gostosa, com muita segurança, muito conforto e principalmente muito peixe. Acesse nosso site, faz a sua reserva e vem pescar com quem entende de pesca. Música Ó pessoal, a gente só mudamos 50 metros. Como acabou de sair um Piaussu, montei um conjuntinho menor para Nicole, carretilha de perfil baixo, essa é uma vara 17 libras, multifilamento, equipamento bem leve. E aqui eu mudei também, fiz um chicotezinho com flúor 0,60 milímetros, um anzol encastuado 2 barra 0 e vamos colocar caranguejo. Como acabou de sair o Piaussu, vamos ver se a gente pega outro. E aí no equipamento menor, a brincadeira fica muito mais interessante. Aí Nicole! E aí eu vou no meu equipamento normal. Anzol 8 barra 0 no Miocosu, que a gente continua atrás do peixe de couro. Calma, segura, segura. Vamos soltar, Márcio? Olha o que está tomando de linha, Nicole. Calma, não põe o dedo. Calma, calma, que eu acho que você pegou um peixe grande aqui. Pode ser tambaqui, senta na cadeira aqui. Recolhe, recolhe, recolhe. Foi só mudar de lugar. Perdeu até o boné. Deixa o Pai pôr o boné em você. Vai recolhendo aí. Ele travou a minha linha. Calma. Não deu para o boné não. Vai recolhendo devagar. Deixa o Pai ver como é que está aqui. Tá. Ajeita o seu boné que o Pai vai trazendo. Eu acho que nós pegamos um tambaqui, Nicole. Um aqui? Olha, a gente vai ver quando chegar. Aí, põe o cinto, encaixa no lugar. Ô, Nicole, olha que beleza de pacu. Aí. Olha o tamanho, Nicole. Que grande. Que pescaria que é essa, gente? Nossa, Nicole. Vem cá, peixe. Traz ele com a boca aberta aqui, Nicole. Pronto, Nicole. Olha. Tá pego. Chega para trás. Pode levantar ele. Olha o dentinho dele. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Deixa eu já tirar esse anzol. Que dó. Tá aí o dentinho dele. Pronto. Segura o seu peixe. Mostra ele. Que peixe lindo. Vamos pôr na água? Deixa ele entrar na água. Pode soltar o alicate. Vamos soltar ele diferente agora. Pega no rabo dele. Firme. Você pode levantar ele. Vai. Firme, hein? Eu vou soltar aqui. Leva ele lá na frente. Como, pai? Estica ele assim para frente. Levanta ele. Não solta não. Aí.